O negócio aqui que me deixa sempre muito passadinha, 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 que ele sempre traz grandes promoções. Boa tarde. Vou passar aqui, hein? Pra dar um abraço ao Dieguinho. Boa tarde, Sâmia. Boa tarde. Paulo, então ele sempre traz essas televisões grandes, né, que me esconde atrás. Pois é, eu estava acompanhando a matéria, realmente pra manter uma estrutura dessa é muito dinheiro, né? Né? Agora, essa TV aqui... Essa não é não, muito não. Não é muito não. Atenção, Sâmia... Você pode assistir, inclusive, os filmes em quadrinhos, né? Não, ué, tá vendo? Se você não pode ter a coleção. Parece que você estava conectado. Eu ia falar justamente isso. Pra poder assistir, né, os desenhos, os filmes, aí tem que ter uma TV, né? Verdade. E nós armazém, eu estou com essa TVzona aqui, que está com o precinho especial. Sâmia, ontem, na hora do almoço, a diretoria foi e baixou o preço dessa TV. Opa, adoro. Inclusive, eu trouxe ontem, e eu trouxe novamente, que é pra reforçar. Essa TV, 32 polegadas, TV de LED, certo? Já com conversor digital e da marca Toshiba. A atenção pra você que está acompanhando, é o menor preço do mercado. Posso falar o preço? Claro. Está autorizado e eu quero que você acompanhe. Coloca na telinha, olha só, o preço da TV. 899, Sâmia, à vista, essa TVzona. Tá bom, não tá o preço? Já digital. Digital, já. Graça, adoro. Vamos fazer melhor? Vamos. Vamos pegar esse valor de à vista e dividir em 10 sem juros? Adoro. Pois é, hoje no armazém, olha só o precinho, 10 de 89,90. Gente, perto tempo não, 899, esse valor dividiu até em 10 sem juros, essa TVzona aqui, ó. E o bom de tudo, comprou, já leva o produto na hora, oportunidade única. A gente estava conversando aqui antes, né? O que é que eu lhe disse? O que aconteceu hoje lá em casa? A TV deu problema. E foi, no meu quarto. Já sabe onde, né? Parece que meu quarto tem uma alma aqui, eu não posso, não, eu não passo um ano, mas hoje eu vou lá. Pois é, repreende essa alma. Vou lá no armazém. Corre no armazém e aproveita, ó. Já leva a sua. Diego, obrigada mais uma vez. Valeu. Beijo grande e vamos ficar aqui com essa TVzinha, né? Assistei, vamos assistir. Vou ficar olhando os detalhes dela enquanto o Rafael dá um recadinho ali. Pois é, ó, faz tempo que o universo dos quadrados...